O atendimento é especializado na EasyHelp, pode correr pra cá porque além disso você tem pronta entrega em um pacotão completo com preço de arrebentar. É o pacote do Pentium 3, 900 MHz. Exatamente, com impressora da Shells, com DVD pra transformar seu computador no cinema, teclado multimídia sem fio, tá uma loucura esse computador. R$ 1.899 a vista, você pode financiar em 0 mais 24 de R$ 131,68, primeira pra 60 dias. Primeira pra 60 dias, computador na hora na sua casa, Avenida Conselheiro Carrão, 3190. 6942 4099. E Avenida Interlagos? 3.698, telefone lá 56318840, a pronta entrega. EasyHelp.